É, gente, Rui Costa resolveu medir a sua popularidade na Bahia e resultado, é claro, como diz as pesquisas, petista não poderia ser outro. Vamos lá? Eu sou o Fagondes, hoje são 16 de dezembro de 2021, na descrição o link para esta matéria. Tem vídeo, viu? Rui Costa, o governador petista da Bahia, sai às ruas e sente o amargo repúdio do povo. Mostro já o vídeo pra vocês. Se inscreve, comenta, compartilha, deixa o seu like, seu dislike na descrição do vídeo. Chave Pix, conta bancária. Curte nosso canal, sejam patrocinadores e você que gosta do nosso trabalho, fica aí até o final, tá bom? Vamos à matéria, né? No finalzinho eu tenho um pedido a fazer a vocês aí. Lembrando que as nossas lives estão suspensas até após o Natal. Depois do Natal a gente volta com tudo, se Deus quiser. Em visita à região sul da Bahia, Rui Costa, PT se empolgou e quis passear a pé no meio do povo. Ele quis imitar Bolsonaro. Em Júcuro Sul, certamente o petista quis imitar o que Bolsonaro fez, arrastando uma multidão de admiradores. A recepção ao governador baiano foi totalmente deferente. Ô meu Deus do céu, vai ficar só na vontade. Com gritos de fora. Ah, entre outros xingamentos, o governador sentiu o tamanho de sua impopularidade. Cenas trágicas. Vamos conferir, né? Bolsonaro foi, né, esses dias lá pra Bahia, né, pra ver os estragos. Pra você ver que engraçado, o cara foi agora. Bolsonaro, que tava em Brasília, outro estado. O cara tem um país pra governá-lo. Foi primeiro lá pra ver os estragos do quê? Quer dizer, o presidente foi praticamente na hora dos estragos, né? Rui Costa, igual o Dilma, igual o Lula. Só vão depois que os estragos já... Pra ver se sobrou alguém vivo, né? Só ver, né? Enfim. Pra pedir voa. Vamos lá. Ô Rui Costa, como é que foi aí, meu filho? Fala aí. Vamos ver. Bora, Rata! Fora ratão Gente, tá aí Tá aí As pesquisas do Datapolvo Não mentem A esquerda lá não, porque Bolsonaro tá lá embaixo, Lula tá lá na frente Os petistas tão lá em cima Mas quando sai na rua De novo, gente, é pra você Ver de perto como anda De fato a popularidade Dessa turma Gente, não se iludam com as pesquisas Dando conta Que Lula tá na frente Que Bolsonaro tá em segundo lá Não acredito A prova tá aqui, gente A prova tá aqui, ó, Rui Costa saiu Andar no meio do povo Ó, a gente sempre fala Tá aí, ele resolveu pagar pra ver E viu Bolsonaro teve na Bahia ainda Não sei se foi no começo dessa semana Ou foi no final da semana passada Né, mas acho que foi no começo dessa semana Né, acho que foi segunda Domingo pra segunda-feira Né, Bolsonaro teve na Bahia, gente Foi lá ver de perto O que aconteceu Os estragos Já destinou bilhões de reais Pra, pra, pra Milhares de reais pra Bahia Pra socorrer a população E eu falava o que pra vocês Eu falava A dificuldade que é Um estado trabalhar com o governo federal Sem o aval Sem a parceria do governador Do estado Né, Bolsonaro, o governo tava esperando A manifestação de vários municípios Pra poder ajudá-los Quando, na verdade, se nós tivéssemos ali Um governador responsável O governador já estava na porta do presidente Presidente Vamos ajudar o nosso povo lá na Bahia Mas é um povo que só pensa nisso daqui É um povo que só pensa em eleição Em política Em poder Aí o que o cara faz? O cara não procurou o governo federal Mas Bolsonaro, preocupado com o povo baiano Foi lá No começo da semana Olha só quando o Rui Costa Resolve aparecer, gente Se fosse depender de Rui Costa Já tinha chovido A chuva já tinha levado tudo Já tinha limpado o terreno Planeado, deixado nada E as casas O povo, ó Já tinha sumido E soterrado Já era Se dependesse de Rui Costa É aqui que você vê O compromisso De um governo com o seu povo Bolsonaro foi lá Olhou de perto Chamou os municípios Tipo, ó O governador de vocês aí podia facilitar Mas não tá fazendo Mas vamos Vamos vocês aqui Vamos trabalhar com vocês Porque quando o governador, gente Ele trabalha em parceria com o governo federal Quando ele deixa a política de lado Passou as eleições Acabou Vamos governar agora? Bora O Brasil tem milhares de vidas 210 milhões de pessoas Pra gente dar conta Vamos deixar pra se estapear lá Lá em agosto de 2020 Aí a gente começa com quebra-pau de novo Mas até lá vamos Vamos trabalhar pelo povo? Quando é assim O governo do estado O governo federal Ele faz a demanda Num todo Ele chega pro governador Qual o problema aí, governo? Os estados aqui estão assim, assim, assim Você demanda pro governo federal Pro governo do estado O governo federal Demanda pra o governo do estado O governo do estado Que já está a par dos problemas Recebe o dinheiro Ou ajuda E já destina diretamente Pra os municípios Sem precisar os municípios Estarem fazendo requerimentos Agora, quando o governador Não trabalha com os municípios Com o governo federal Aí o que acontece? Cria uma barreira O governo federal Não pode chegar lá e falar Gente, tá aqui dinheiro pra todo mundo Não, não pode Ele tem que esperar Cada município Separadamente se manifestar O que torna O socorro, às vezes, mais demorado O que torna Mais demorado pra chegar o dinheiro Ou ajuda Ou recurso Até o município afetado E quem sofre com isso? A população Mas você viu Bolsonaro foi lá Pegou o helicóptero Subiu Falou Vamos embora Vamos olhar Eu quero ver o que aconteceu aqui Eu quero ver o tamanho do estrago A gente precisa socorrer esse povo aqui Não pode deixar isso pra amanhã não Vamos embora agora Sobe aqui Vamos lá Foi lá Sobrevoou Viu o tamanho do estrago Viu o quanto o povo Foi afetado Desceu do helicóptero Anunciou o recurso Picou a mula Voltou pra Brasília Aí depois Aí depois O homem que ia aparecer lá O governador Meu, não dá certo Bolsonaro foi pra Bahia Foi recebido por Centenas de baianos Festa, gente Festa Você vê Em meio a tragédia Bolsonaro foi recebido com festa Prazer do povo em receber o seu presidente lá Por quê? Porque vem que o presidente Se preocupa com a população Agora O outro chegou lá Até de ratão foi chamado Eu queria saber por quê, né? Gente, na descrição do vídeo Tem chave Pix Tem conta bancária Curte nosso canal Goste do nosso trabalho Seja um patrocinador E eu tô convidando você aí do outro lado Que gosta do nosso trabalho Que já colabora Ou não colabora ainda A nos ajudar a adquirir um equipamento novo Pra o nosso canal Um notebook Que a gente tá precisando muito aqui Porque o nosso notebook tá com problema Perdemos muita coisa Que nós estávamos preparando pra o final do ano Infelizmente Não dá pra recuperar Não vai dar pra fazer Mas eu quero agradecer O carinho de todos vocês Que tem nos ajudado E se você puder Se você puder E quiser abraçar essa causa Com a gente Ajude o canal Pra que em janeiro A gente possa adquirir um notebook novo Se o rapazinho aqui aguentar Até lá Deus ajude que aguente, né? Enfim Agradeço a força Agradeço o apoio Agradeço todos aqueles que colaboraram E o Gley Eu queria colaborar Eu não posso colaborar O que eu faço? Você pode ajudar Compartilhando os nossos vídeos Porque infelizmente A plataforma Não tem feito isso Não tem notificado Os nossos inscritos E tem tornado difícil A visualização Quanto mais visualizações Mais a gente tem A nossa monetização Ela aumenta Tendo mais monetização A gente consegue arrecadar Mais dinheiro E aí a gente fica Fica mais fácil Pra gente adquirir Os equipamentos aqui Pra o nosso canal Mas nesse momento Quem conhece o canal Sabe Não só o meu canal Mas muitos outros canais Estão passando por esse processo De tentativa De nos Né? Então Tá difícil Mas eu peço a sua ajuda Do outro lado Ajude o canal Dê aquela forcinha Um abraço Fiquem com Deus Fui, gente